Fria, era a noite de sábado, sentada no banco da praça, tábata aguarda enfastiada a chegada do moço. A luz âmbra do poste adume a face alva de menina fodidia e posta num vestido preto, vê-se apenas a silhueta que pouco se assemelha a de uma mãe. Ela consente com um gesto despropositado e ela nos deixa um chão de pedra da praça. Uma árvore definha-se, uma raviola de pipa presa entre os galhos secos. Em vereda pelo lugar mais remoto da cidadela. Ali, ficavam horas a trocar colóquios que pouco importavam em conteúdo. Em verdade, eram amicíssimos. Se trocavam entre si toques epidérmicos ou de semi-mucosa, isso não se sabia. A casa e o trabalho. Tábata era mãe solteira de três, dois meninos novos e uma garota mais velha. Porém, ainda embebida em alvura pura, pura era menina de quinze anos. Morava num sobrado decrépito, a mulher separada três meses do marido, seu Jesus Silveira. O marido era um tipo avarento, mas abastado. Vez em quando, visitava os filhos e lhes levava meia dúzia de mantimentos. Um oi, um abraço, basta. A mãe virava-se como podia, fazia economias, cortava despesas, e enjeitava dar presentes aos filhos. Entretanto, tudo constituía um esforço insuficiente. O cotidiano de Tábata era lhe confortável. Trabalho, casa. No trabalho, construía estofados. Cortava madeira, costurava o tecido, ajustava cada ponto, cada grampo com uma minúcia própria. Retificava a base, pois não podia esquecê-la de fórmulo. Diziam que, por fazer com o tamanho ensejo o serviço tão enfadonho, era toda estúpida. Verdadeiramente, fornecia-lhe um gozo intermitente produzidos. Imaginava os corpos que se acomodariam sobre o chinilho, os casais felizes, as blandícias dos filmes, sentia-se parte ativa dos rituais do sofá. Em casa, era feliz. As trevas de casa tinham de ser inteiramente gozadas. As roupas assiadas dos filhos, a luz lustrosa, o chão sem nenhuma marca de poeira, era um brinco. Gostava de apreciar os promenores da vida. Após todos os seus afazeres, Tabata colocava os filhos para dormir. Quem não dormia era a filha. A mãe vestia novas roupas, perfumava-se, desmontava o corpo, aprontava-se toda e saía. Um carro ancora no meio filme. A mãe, com uma gaza larguta que distancia-se do perigo, abre o portão e entra no carro. Virgília, a janela, fica em dagar. Por que mamãe, toda noite, assim, sai num carro de cor diferente? A menina, curiosa e sem respostas maternas, recorre perguntar à avó. Vó, por que tenta de remerar o carro de perigo? Marlene fica atônita, mas responde calma. Ah, minha filha, sua mãe é muito enjoada, gosta de repite passeio. A avó dissimula um ótimo recônjuge, vagabunda, vagabunda, criei filha para se engraçar com todo mundo, criei filha para avadiar com macho. Tudo acontecerá de súbito, logo o assunto se espalhará pelas bocas dos familiares. Você ficou sabendo da Tabata? Nem a mulher de família. Pelo que eu andara falando, fica com toda São Paulo. O derradeiro passeio. Estava um escuro febril quando Tabata foi ver a amor. Combinaram um encontro na praça, cuja distância era pouca. Nessa noite, ela aguardara um tempo espesso. Impaciente, coça a cabeça, move as pernas, desata os fios da pulseira, roça uma unha contra a outra, fita as ponteiras do relógio. Passam-se tempos e nada do Ramon chegar. Decide ir embora. Tabata, já de fronte ao portão da casa, vê as luzes acesas. Abre o portão calado e em passos de veludo vai até a porta. Gira a maçaneta devagar e a empurra. A madeira gêmea, larga. O primeiro cômodo é a sala. No sofá é Virgília, com o dorso de fronte à mãe, quem está sentado sobre o corpo do maldito homem, desnuda, lhe exibindo os peitinhos entumecidos. Em movimentos comedidos, a pequena ninfa tornara-se mulher. A mãe não podia contra a superfação. Bramava, batia os pés no chão, chorava. Ramon recolhera-se da casa sem camisa, de calção e meias brancas. As duas ficaram. A filha se vestira com seriedade, própria de mulheres resolutas, pois já havia perdido a meninice na faceta de outros tempos. A filha objeta com um olhar repreensivo, ignora as falas da mãe, e segue pela escadaria até chegar à cozinha. Desculpa, mulher. Agora sou mais elevada. Agora vou morar com Deus, a escada acerta da cabeça. Tabata já não mais fala. Perde o sangue, que é menos espesso, menos escuro, que o chico'e deixou enquanto morá. Ei, migo. Vou pôr pra mim em torno. Más chidro, se também se depois do fim. Más chidro. 10 minutos 10 minutos Então eu vou apertar aqui e começar a rar Não, já tá gravando Não tá gravando? Não tá certo É muito de um ar, eu não gosto de Fala Camila Não, a gente fala tão certinho Eu vou usar mais de um ar, eu vou usar mais de um ar Você deu de um ar Ai, a gente vai usar mais de um ar Ai, desculpa Desculpa Ai, eu tô de pé Eu vou usar normal então Não, eu não gosto de fazer muito bom Depois eu vou até fumar as quedas Vai Desculpa mamãe Vai Desculpa mamãe Desculpa mamãe Desculpa mamãe Desculpa mamãe Vai Desculpa O que você faz Vitor? Tá tão louco Então, deu mamão Tem muito espaço e muito tempo E eu sempre Desculpa mamãe, agora eu sou mais do mundo Fala que eu tô falando forte Agora eu sou mais elevada mamãe Desculpa mamãe, agora eu sou mais elevada Não, não é isso não Vai com Deus Eu quero dar o meu Não, não é isso não Eu quero dar o meu A gente não sabe se tá falando pra mais enfim. Amém. Tocinho, vai. Aê! Que bom momento. Aleluia!